Música Música Bandido não é band-aid, o crime não é o creme Bala nos salarif, no x9, querosene As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no leão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no leão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no leão Bandido não é band-aid, o crime não é o creme Bala nos salarif, no x9, querosene As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no leão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no leão Música Música Tchau. 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 E aí. Tchau. 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 Tchau.